Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando O coração quer te encontrar Então vem Porque quantos dias, quantas horas pra te ver Porque eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra entender Sem seu carinho, amor Sem você, vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando O coração quer te encontrar Então vem Quantos dias, quantas horas pra te ver Que eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você, sem você Sem você, sem você Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra entender Sem seu carinho, amor Sem você, vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou O que passou, passou Então vem Que nos seus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Sem você Sem você